Olha só, gente, quem já está por aqui é a querida Lília Guerra, escritora Lília Guerra, que eu estava ansiosa para entrevistar, olha só. Boa noite, Lília! Tudo bem, querida? Boa noite! Tudo bem, Sinara? Boa noite, gente! Está calor aí em São Paulo? Está calor, bem quente. Estou vendo aí que você está de camiseta, né? Pois é, está demais. Olha só, gente, eu estava falando aqui no começo do programa que a Lília, nos últimos tempos, só me falam de Lília Guerra, tá? Olha só, Débora Dornelas, entrevistei aqui, deu como dica o livro da Lília. Aí eu já fiquei curiosa. Comprei outro dia a revista 451 e vi uma matéria da Adriana Ferreira da Silva, jornalista, querida, amiga minha também, falando da Lília. Lília Guerra, adorei a entrevista. E aí, na semana passada, a Dalva Maria Soares esteve aqui. De quem que ela falou novamente? Lília Guerra. Estava escrito, estava escrito que eu tinha que entrevistar a Lília. Tudo bom, Lília? Deixa eu botar aqui a capa do livro dela para vocês, e aí ela já vai cumprimentar vocês. O Céu para os Bastardos, de Lília Guerra, saiu aqui pela editora Todavia, que é uma editora maravilhosa, tem feito livros muito bacanas, né? E a Lília antes publicava por outra editora ótima, que é a Patuá, tá, gente? A gente vai falar um pouco sobre esse livro, sobre a trajetória da Lília, e também sobre alguns outros livros mais antigos dela. Lília, que prazer receber você aqui. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Nossa, fiquei feliz agora em saber sobre as recomendações. Quem tem amigo não morre pagão, né? Não, menina. Nossa senhora. E quanta recomendação boa, né? Obrigada, gente. Olha só, eu tinha falado na semana passada com a Dalva que eu estou, assim, numa busca pessoal até de modificar um pouco as minhas leituras, as minhas leituras, né? Porque, como todo mundo da minha geração, a gente tem muita influência da literatura norte-americana, branca e masculina, tá? E masculina. Você sabe, Lília, que eu entrevistei a Dalva semana passada, e a Dalva falou uma frase que ela não aguentava mais ler europeu branco em crise, né? Europeu branco em crise. Aí eu fui pra rua, gente, E aí encontrei um show, no dia 1º de maio, fui num show, chegou um cara pra mim, falou, ah, sou sua fã, sou seu fã, me abraçou e falou assim, agora eu vou te falar uma coisa, você fica falando mal dos escritores brancos? Você acredita? Você fica falando mal dos escritores brancos? Que negócio é esse? Nós também temos valor e tal. Eu falei, gente do céu, que negócio é esse? Você acredita, Lília? Acredita. Eu falei pra ele assim, não foi essa a frase dela, pra começo de conversa ela falou europeu branco, tá? Pra começo de conversa, ah, não viu europeu, eu falei, ah, bom. Mas assim, homem branco, escritor, a verdade é que eles dominaram o tempo inteiro a literatura, agora é que está tendo espaço para escritores e escritoras principalmente, mulheres, negras, periféricas. Como é que a gente não vai dar espaço, né, Lília? Por favor. Por favor. Então, eu queria começar com essa nossa entrevista, perguntando pra você o seguinte, como é que você, como foi a tua formação, como é que você se tornou escritora, que autores te influenciaram, né? E eu queria mostrar pra vocês, pra ilustrar a fala da Lília, as duas fotos que eu achei dela, uma na cidade de Tiradentes, que é lá onde ela mora, ela bozando aí, tá vendo? Como diz a Adriana Ferreira, é lá longe, né? Depois, você pega a radial e segue, segue, segue. E tem outra foto dela, pequena, com a família dela. Olha aí, ó. Você é a minha mais clarinha aqui? Sim, a mais clarinha. A de chupeta. A de chupeta. Você está há quantos anos aqui, Lília? Um ano, mais ou menos, né? Acho que um ano, um ano e pouquinho. Aniversário de alguém aí, acho que não é o meu, não. Acho que é de um dos primos aí, que são os meus primos. E a sua mãe é novinha, né, cara? É. Eu estou no colo da tia aí, na verdade, né? São três Júlias aí. Júlia Maria, que é a tia, a do meio de branco é minha mãe, Ana Júlia, e a minha avó, Maria Júlia. Sim, aí eu queria te perguntar isso. Como é que você se torna escritora? Como é que é a tua formação? Quem é que te influencia? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente começar. Bom, eu, assim, a minha mãe sempre, apesar, assim, de ter estudado pouco, mas minha mãe sempre foi uma grande leitora e incentivadora, né? Então, assim, a minha mãe me levou pra biblioteca. Eu tinha, sei lá, seis anos, assim, que eu comecei a ter contato com a alfabetização. A minha mãe já apresentou a biblioteca do bairro que a gente morava, né? Sempre me incentivando a ler, enfim. Mas, pra escrever mesmo, eu fui começar a escrever, sei lá, em 2012, porque o meu primeiro livro foi publicado em 2014, né? Pela editora Oitava Rima, que já... Acho que a editora Oitava Rima agora, não sei se só trabalha com didáticos, mas foi praticamente uma publicação independente, né? Eu comecei a escrever pra contar a história da minha mãe, que é uma história que eu só fiquei sabendo mais ou menos quando eu tinha 14, 15 anos, a história da minha mãe, que eu digo assim, com o meu pai, né? Eu sou uma dessas pessoas que não tem o nome do pai no documento, e é uma história que não se comentava muito na minha casa. Eu perguntei uma ou duas vezes pra minha mãe quando eu entrei na escola, né? Que aí eu despertei pra isso, né? Pra ausência da figura paterna. Mas ela não quis me dar muitos detalhes, ela foi falar comigo sobre isso, eu tinha uns 15, 16 anos. Então, quando a gente começou a conversar sobre esse assunto, surgiu a ideia de escrever a história, porque, a essa altura, ela já queria contar, né? Eu acho que ela passou esses anos todos sem querer falar sobre isso. E aí, quando ela me disse que gostaria muito de contar, eu senti, assim, o silenciamento. E eu falei pra ela, olha, eu acho que uma ideia seria escrever o que você acha. E não tinha experiência nenhuma, né? Eu tive uma pausa bem grande, assim, nos meus estudos, entre o antigo ginásio, acho que não se fala mais assim, né? E o ensino médio. E aí, mais tarde, eu fui fazer educação de jovens e adultos, né? Terminei o ensino médio e fiz um curso técnico. Eu sou auxiliar de enfermagem, sou servidora do SUS. Então, assim, essa é a minha formação. E escrever pra mim foi uma coisa, assim, uma ideia que eu tive e ninguém me disse que não era possível. Então... Então...